Olá, a Polícia Civil investiga pagamentos de drogas com moedas virtuais em Santa Catarina. A operação cumpriu mandados de prisão e bloqueio de contas. Prefeitura de Joinville usa a inteligência artificial para restaurar a foto do primeiro prefeito da cidade. Prêmio Cidades Excelentes identifica e coroa exemplos de gestão em Santa Catarina. Tudo isso a partir de agora no seu SC Acontece ao Vivo para todo o Estado. Olá, muito boa tarde para você. Mais uma semana por aqui com muita informação. A gente começa falando sobre uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina deflagrada hoje pela manhã para investigar o uso de criptomoedas no tráfico de drogas. Os detalhes ao vivo com Gabriela Mariotto. Boa tarde, Gabi. Quais são as cidades envolvidas nessa operação? Grazi, são seis cidades em que essa ação foi deflagrada. Florianópolis, São José, Biguassu, Imbituba, Navegantes e Camboriú. Ao todo foram cumpridos 32 mandados de busca e 17 de prisão, além do bloqueio de 15 contas bancárias e de 16 carteiras de criptomoedas. O nome dessa operação, Wallet, que significa carteira em inglês, é porque os investigados utilizaram dezenas de carteiras de criptomoedas, das moedas digitais, para movimentar esses valores do tráfico. As investigações dessa operação começaram em 2022, quando um levantamento da polícia indicou que este grupo, que já havia sido preso em 2019, continuava atuando no tráfico e estava enviando drogas em malas de viagem. Ainda durante essas investigações, foi levantada uma hipótese de que este grupo era o responsável pelo envio da catarinense, que foi presa na Indonésia em dezembro de 2022, com uma mala contendo cocaína em um fundo falso. Grazi, a gente volta com você. Muito bem, obrigada aí, Gabriela, por essas informações. Mudando de assunto, a Prefeitura de Joinville, no norte do estado, restaurou o retrato do primeiro prefeito da história da cidade. O trabalho foi feito com o uso da inteligência artificial. João Adolfo Haltenhoff foi o primeiro chefe do Poder Executivo Municipal de Joinville, cargo que equivale atualmente ao de prefeito. Haltenhoff é bisavô de Jutta Hagman, ilustre cidadã joinvilense. Foi a família de Jutta que pediu à Prefeitura para que fosse feito esse reconhecimento histórico para a cidade. Através da foto fornecida pela família, em que supostamente estaria o João Adolfo Haltenhoff junto com outras pessoas, foram utilizadas, foram cruzadas outras fontes, para então confirmar que realmente se tratava do Haltenhoff naquela foto da família, fornecida pela família. Como só havia uma fotografia conhecida de João Adolfo Haltenhoff, produzida em meados de 1870, foi preciso utilizar a inteligência artificial para poder produzir o retrato. A gente procurou o que a tecnologia poderia nos ajudar nisso. Utilizamos inteligência artificial, então, para devolver a nitidez da foto e para tornar, então, essa imagem possível de ser colocada na nossa galeria. A foto de João Adolfo Haltenhoff está agora na galeria dos prefeitos de Joinville, ao lado dos demais ex-prefeitos da cidade. O primeiro prefeito de Joinville nasceu em 1802, em Dassel, cidade alemã perto de Hanover. Formou-se jurista e emigrou com a esposa e os filhos para o Brasil em 1851. A família se estabeleceu na recém-criada colônia Dona Francisca, atual cidade de Joinville. João Adolfo Haltenhoff morreu em Paris no ano de 1875. A associação que atende crianças e adolescentes de Palhoça celebra 43 anos e conta com doações para continuar os trabalhos. Confira na reportagem. Garantir melhores oportunidades para as crianças dessa comunidade em Palhoça através da educação. Esse é o propósito da associação João Paulo II, desde que foi criada. Aqui foi um meio onde muita gente encontrou uma saída boa para suas vidas. Tem muitas pessoas aqui que se formaram como professoras, tem enfermeiras, temos advogadas, temos várias profissões que não se formaram aqui dentro, mas saíram daqui com uma visão diferente. Desde 1980, a associação João Paulo II atende as crianças dessa comunidade em Palhoça. A estrutura é composta por uma escola de educação infantil e atividades de contraturno, que atendem crianças de até 14 anos de idade. Então, eles vêm para cá, os que vêm no turno da manhã vêm, tem um café da manhã que eles tomam, um leite com bolachinha, alguma coisa assim, e daí eles têm o projeto e antes de ir embora eles têm o almoço. Os que vêm no turno da tarde também têm o almoço aqui para eles e antes de ir embora também têm um lanche. No contraturno escolar, os alunos têm aulas de musicalização, robótica, comunicação, informática e letramento. Para manter as portas abertas, a associação depende de doações. Nós dependemos de doações, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Hoje temos também uma parceria com a prefeitura para atender a educação infantil, mas no contraturno temos um apoio do Instituto do Padre Vícius Grou com o projeto do Pode Crer, mas basicamente é o trabalho com a doação, pessoa física e jurídica e editais também que nós escrevemos para manter a instituição. É um espaço de amor, é um espaço de acolhimento, é um espaço de respeito, respeito às crianças, respeito aos adolescentes e também respeito aos seus familiares. São pessoas, são moradoras aqui de uma região, de uma comunidade que muitas vezes é excluída da nossa sociedade. Intervalo rapidinho no OEC Acontece, na volta a gente fala das condições do tempo e também do prêmio Cidades Excelentes. Voltamos com o OEC Acontece para falarmos do prêmio Bande Cidades Excelentes, que chega à sua terceira edição. A premiação condecora as cidades com as melhores práticas de gestão no Estado, através dos índices medidos pelo Instituto Áquila, uma parceria para reconhecer o talento da gestão catarinense. O prêmio tem o objetivo de reconhecer iniciativas pioneiras de gestão pública municipal para incentivar a implementação de projetos de melhoria na esfera pública. Todos os municípios brasileiros, incluindo os catarinenses, já estão sendo avaliados por meio das informações públicas sobre a gestão de cada prefeitura. Os dados são importados para a plataforma IGMA, que faz um levantamento com base em números e indicadores utilizados em outros países. Ao todo, 67 pontos compõem os seis pilares que abordam temas relevantes para a população, como governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. O ranking IGMA seleciona as cidades com as notas mais elevadas, que são as premiadas, e desta forma, dissemina soluções de gestão que servem de referência para outros municípios alavancarem seus potenciais. Para elevar ainda mais as notas, os municípios podem ainda inscrever projetos que estão relacionados aos pilares e que visam melhorar a qualidade dos serviços oferecidos para a população. Estes projetos podem ser enviados até o dia 15 de setembro e dão um plus nas pontuações. O envio deve ser feito pelo site do Prêmio www.bandecidadesexcelentes.bande.uol Vamos ver agora como ficam as condições do tempo? Muito frio com temperaturas abaixo de zero no amanhecer da serra desde o fim de semana e hoje, novamente, isso voltou a acontecer com temperaturas negativas em São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema, cidades aí que registraram menos um, menos zero e as imagens ficam belíssimas, claro, a geada cobriu os gramados e as plantinhas, né, deixando aí até as flores congeladas, imagina o friozinho que fez por lá. E as temperaturas hoje seguem baixas em todas as regiões, com máximas na casa dos 19 graus em média, somente lá no extremo oeste que pode subir um pouco e chegar aos 23. E aí, em função da circulação marítima, as áreas do norte de Santa Catarina, do meio oeste e também ao litoral, ficam com sol entre nuvens, mas pode ter chuvisco a partir da noite. Na terça-feira, então, o frio se mantém, mas as mínimas sobem um pouquinho, o sol deve aparecer em todas as regiões, mas aí devido a essa circulação marítima que já está em ação hoje, também tem condição aí de chuva rápida e chuvisco na faixa litorânea e também nas áreas próximas, como é o caso de Florianópolis, onde as temperaturas na capital, olha só, ficam entre 10 e 19 graus, em Joinville entre 10 e 15 e em Blumenau entre 8 de mínimas e máxima de 19 graus. Já no oeste, o sol fica entre nuvens e aí continua com o tempo firme. Em Chapecó, a gente tem mínimas de 7 e máximas de 25 por lá, amanhã deve fazer um pouquinho de calor. Em Urupema, mínimas de 4 e máximas de 16. Em Criciúma, mínimas de 6 e máximas de 22 graus. E é assim, com as informações do tempo, que a gente encerra o S Acontece de hoje. Lembrando, amanhã, ao meio de 45, estamos de volta com mais informações para você. Até lá!